Se é que é pra sangrar, vamos sangrar. A gente precisa de drone, pai. Isso aí é imprescindível pro nosso time. É que a gente não precisa? Não, é imprescindível. Mas tá todo mundo. Morteiro, essa porra aí. O cara parece que escutou o que eu falei, velho. O maluco aí. Já que eu sou ruim. Vai, Jacaré. O jogo tá em você, Jacaré. O que tem eu? Eu vou pra cima, filho. Esse aqui tem metralhadora e sniper. O jogo tá em você, mas eu vou jogar minhas traps. Eu vou pro rush, não tem jeito, rapaz. Inacreditavelmente, eu vou pro rush. Nós ficamos pra trás, fere as nossas origens. Pô, como pulando de anelinha no macetinho pra já sair lá na frente. Quem viu o bagulho do socão lá que eu postei? Quem viu, quem viu? Vamos falar sobre isso. Vocês gostaram, odiaram. Já pensou, Edinho? São só rumores, pai. Então, que ele entrou no lado, e o carro saiu andando. Pô, pô. Eles estão me pinhando. O que é? Tendo fogo, tendo fogo. Ele pode dirigir. O que é? Ele pode dirigir, né? Não, o que é que ele quiser, ele vê? Você falou que o homem pode dirigir pelo homem. Não, não, não. Você tá com o craque, tá vendo? O que é? O que é isso? Eu vou levar os meus. Eu vou levar os meus. Segue os pontos. Quando vocês vão, eu não sei. Eu vou pra cima. Que nem dói. Matou. Atrás da montanha de recarga. Aquele morrinho na máquina lá, ó. Toca de arma, do gureto. O cara tá sangrando aqui, ó. Só tem um. Só tem um. Já morreu. Morreu. O redinho falar nisso, eu fiquei esperando pra gravar aquela partida lá. Não gravei, ó. Ou é que eu lembrei, hein? Aquela lá que você falou, grava, pá. Não sei o que. Eu escolhi o bonequinho e não gravei, pai. Você acredita? Puta.